Fala galera, eu sou o Lucas Blindado e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Então galera, para o vídeo de hoje temos aqui novos recursos barra aplicativos atualizados que são extraídos aí da MIUI 12.5 Beta China, onde todas as novidades chegam em primeira mão. Então esse tipo de vídeo aqui é uma oportunidade que você tem de baixar esses novos aplicativos, os novos recursos, como vocês queiram chamar e já ter acesso antecipado a algumas coisas que ainda estão na versão China e nem chegaram na versão global. Só que antes de a gente partir aqui para o vídeo, eu tenho duas coisas para falar para vocês e a primeira delas é sobre o sorteio desse fone que vai acontecer lá no Instagram, beleza? Eu vou anunciar hoje a publicação oficial do sorteio desse fone, um JBL muito bacana. podem ficar tranquilos que o sorteio não vai ser daquele tipo de seguir milhões de páginas, vai ser bem tranquilo, certo? E eu vou anunciar hoje no Instagram. O link do meu Instagram vai estar aí no primeiro comentário fixado para que você possa seguir, participar do sorteio, né? Cumprindo todas as regras aí, caso você seja o ganhador, receber o seu fone aí 0800, beleza? Então, clica aí no link que está fixado no primeiro comentário, segue lá no Instagram e acompanha o sorteio que vai ser anunciado hoje, beleza? Outra coisa, galera, que eu queria falar para vocês, na verdade é um agradecimento, queria agradecer muito todos os likes que vocês estão deixando aí, principalmente nos últimos vídeos. Deu uma alavancada legal no canal. O YouTube não está legal para ninguém, está todo mundo reclamando sobre notificações, sobre engajamento, não está recomendando os vídeos, né? Mas vocês deram bastante likes aí nos vídeos, no outro vídeo da Milaucha, no vídeo de dicas e truques também. Muito obrigado a todos vocês que acompanham o canal, até mesmo quando os vídeos é só para quem tem root, tem muita gente que chega aqui só para deixar o like. Tem os haters também, mas a gente nem dá moral, a gente está aqui para agradecer quem fortalece, beleza? Então, muito obrigado de coração a todos vocês. E para começar aqui, galera, nós temos a atualização da Milaucha Alpha, que chega aqui para a gente na versão de número 4.25 com final 0.25. E essa versão aqui, galera, está bem legal, não tira as animações dos intermediários. Já estou com ela aqui, instalada no Redmi Note 7 e está funcionando perfeitamente, tem as animações aí de abrir e fechar. Lógico que cada dispositivo com a sua limitação, tem alguns que não tem as animações aí da engrenagem rodando e tudo mais, né? Mas as animações de abrir e fechar estão funcionando perfeitamente, já estou utilizando aqui ela no Redmi Note 7, beleza? Outra coisa que o pessoal está sempre perguntando aí é sobre o Blur nas pastas. Deixa eu só abaixar um pouquinho aqui. Galera, o Blur nas pastas, aqui é o Redmi Note 7, estou com o Blur aqui, mas para isso acontecer você precisa baixar o Set Edit e colocar lá em Device Level List C3 e G3, certo? Se não, não vai entrar aí para vocês o Blur. Deixa eu só localizar aqui. Aqui, ó, vocês têm que colocar aqui o Device Level List, clica aqui em editar valor e coloca C3 e G3, para que o Blur apareça aqui nas pastas. Outra coisa, alguns dispositivos só de colocar C3 e G3, as animações da engrenagem rodando, a galeria se movendo já voltam, né? Eu vi algumas pessoas relatando aí no vídeo anterior da Mi Launch. Então, só fazendo esse adendo aí para vocês, passando essa informação, ok? Vamos partir lá para o tutorial de instalação. A primeira atualização que nós temos aqui é da Mi Launch, certo? E para fazer a instalação é bem simples. Você só vai entrar aí no seu gerenciador de arquivos e colocar para instalar. Não tem erro, beleza? Se por acaso você não conseguir instalar, der a mensagem de que o aplicativo não pôde ser instalado, você vai fazer o seguinte. Você vem aqui nas suas configurações, você vai até a sua conta Mi, certo? Aqui você vai em Xiaomi Cloud e aqui você vai fazer o seu backup da tela inicial. Faz o seu backup da tela inicial, depois que fizer o backup, vem aqui em Apps, Gerenciar Apps e aqui você vai procurar pela Launch. Ok? Mas isso é só se aparecer a mensagem de que o aplicativo não pôde ser instalado. Procura pela Launch, desinstala as atualizações, depois que desinstalar, você vai lá no seu gerenciador de arquivos e faz a instalação da Launch. Fez a instalação da Launch, vai nas configurações, na sua conta Mi, Xiaomi Cloud, backups, restaurar itens da nuvem e restaura aqui o seu backup para que a sua ordem da tela inicial volte, beleza? Eu falo isso aqui em todos os vídeos, porque quando desinstala as atualizações da Launch, é bagunça tudo aqui, o pessoal fica revoltado da vida com isso. Realmente quem tem muito aplicativo para reorganizar, dá trabalho, beleza? Próxima atualização que nós temos aqui é do Gerenciador de Arquivos. Para instalar é bem simples, só clicar nele aí e instalar, certo? Lembrando que ele só é compatível com Android 11. Android 10 não funciona, beleza? Isso aí vocês já sabem, aqui é o novo Gerenciador de Arquivos da MIUI 13, ainda está em fase alfa, né? Então, a gente tem essa possibilidade aí. Troca aqui, meu amigo. Sempre quando instala ele logo de cara, ele fica nessa murrinha aqui para trocar. Também estou clicando fora do lugar, eu acho. Pronto. Aí, então temos aí o novo Gerenciador de Arquivos, né? E por último, temos aqui o aplicativo de segurança, certo? O Gerenciador de Arquivos e o aplicativo de segurança. Algumas coisas vão ficar em inglês aí no dispositivo de vocês, beleza? No meu aqui não está, porque está todo traduzido. Eu estou utilizando a Beta China, então para mim ficar tudo em português. Então, essas são as atualizações que nós temos aqui, beleza? E se vocês curtiram esse vídeo, não se esqueçam de deixar o like. Estamos juntos e até a próxima.